Arco Mordaz Assassin's Odyssey Fala amiguinhos, aqui sou Joe, de Jobix Bora ir em busca desse arco aqui Que é um arco que se destaca por ele ter flechas envenenadas Então qualquer flecha sua, vira flecha envenenada Você tem ainda mais 16% de dano de veneno E pra quem gosta do modo mais furtivo De jogar stealth, você tem mais 13% de dano assassino Antes da gente começar o gameplay Se você não está inscrito, inscreva-se no canal Se já está, ative o sininho e dá aquele like maroto Bora lá! Fica na ilha de Naxos, que é a ilha bem ao lado da ilha Kos Que é onde tem a espada de Peleu Vou pôr um card aí Bom, aqui nesse cantinho, a gente tem aí uma caverna meio escondida Tem uma entradinha ali Fica meio escondidinha, tá vendo? Então, bora lá! Não! Não era pra pular na água Beleza! Agora vamos sorrateiramente Bom, já aqui na caverna Vamos sorrateiramente Cuidado Não posso deixar-me verem aqui Fica meio escondida Fica meio escondida O que é isso? Nossa, vacilei monstruosamente Bom, o importante é que rolou Agora, aqui que o bichito pega Isso não foi tão complicado, né? Agora, ali atrás, no pezinho Está o nosso arco Aê, vamos dar uma olhada no arco agora Aê, nosso arco que envenena Top Bom, ele veio no level 32 Você pode pegá-lo até antes Se você conseguisse no level 30 Acho que dá para você vir aqui e pegar E depois é só você ir no ferreiro e upando ele Ele vem com 1068 de DPS 13% de dano de assassino E 16% de veneno E a principal característica Qualquer flecha fica venenosa Bem legal isso Foi isso aí, amiguinhos Espero que tenham gostado Aquele abraço